E aí, beleza? Aqui é o Guba e é o seguinte, hoje eu vou te mostrar 5 riffs que eu adoro nas 7 cordas, talvez meus 5 riffs favoritos E também deixa aqui nos comentários quais são os seus riffs favoritos nas 7 cordas Eu já vou começar dizendo que não está em nenhuma ordem, com exceção do primeiro lugar, não está em nenhuma ordem específica, né? Mas vamos lá, eu quero começar com o Gente Theater Glass Prison, que é isso aqui, ó Eu acho muito da hora essa linha melódica, o baixo também faz, ele começa bem agudinho fazendo isso Eu acho bem massa, essa foi a primeira música de 7 cordas que eu aprendi A gente tem Si menor e a gente está brincando aqui, ó Com a Dia de Junsi Com Si menor Lá Lá maior, né? Sol maior E a gente está brincando com isso aqui, ó Só aqui que a gente pega Esse trítono aqui Tem um monte de riff da hora nessa música em si Assim, o Gente Theater no geral tem várias músicas fenomenais com 7 cordas E é 7 cordas na afinação padrão Então aqui não é dropado, aqui é um Si mesmo, né? Ah, e antes que eu me esqueça Deixa o like nesse vídeo E se inscreve no canal e compartilha se você já está curtindo esse tipo de coisa Esses conteúdos de aulas aí e tudo mais E também fala outras músicas aqui de lista de 7 cordas pra vocês Que vocês acham que fica bacana E também agradecimento a Gotham Alde, Norris Imports Que são os importadores oficiais da Solar Que me emprestaram essa guitarra aqui pra eu poder fazer esses vídeos Assim, vai ser uma review dessa aqui logo logo E vamos lá, eu vou pra uma agora do Korn Só que é o seguinte O Korn, eles afinam um tom abaixo Eu tô na afinação padrão aqui Só que eu já transpus a música pra isso E é uma música que se chama Did My Time E quando eu tinha postado tocando Que eu fiz, qual que é a diferença do baixo, né? Eu fiz, toquei essa música na guita e no baixo Gravei, né? Como se eu tivesse Só que sem a bateria, né? Fiz tudo As guitas e o baixo E eu recebi um aviso de copyright Sendo que fui eu que gravei tudo, né? Então eu espero que não aconteça nada agora Mas eu vou tocar aqui pra vocês Eu gosto muito desse riff aqui A gente fica ainda nesse É, nesse Ré, né? Na verdade fica várias e várias vezes Acho que são um, dois Oito compassos Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E aí a gente vai fazer isso aqui, ó Casão pra casa quatro na sisona E é basicamente isso Esse riffzinho aqui Um Dó pro Ré E um Dó pro Ré sustenido E um Mi bemol, né? E aí o riff principal é esse aqui, ó Pensa como se fosse Um Ré menor aqui Que a gente tá fazendo Porque a gente faz esse Ré aqui na quinta casa Esse Lá E esse Fá Aí o Dó E um Mi Um Cinco Eu não tô fazendo com corda solta Porque caso você queira fazer junto Que nem o Korn, né? Na guitarra um tom abaixo É só você ir tudo uma pra frente E aí fica tranquilo Não tem nenhum Problema De novo, assim Eu adoro o Korn O Korn popularizou muito a guitarra de sete cordas Porque eu acho que o primeiro álbum deles É de noventa e quatro Se eu não me engano Se eu não me engano E assim, eles pegaram O Steve Vai, né? Que fez com que ele fizesse As guitarras de sete cordas Aí o Korn pegou E falou assim Não, deixa com a gente aí Que a gente vai A gente faz o resto Antes de eu trocar de guitarra Eu vou pegar aqui uma música Que na verdade é seis cordas Só que assim Pra mim é muito mais vantajoso Você tocar na guitarra de sete cordas Que é do Slipknot Tem Before I Forget Que eu vou aproveitar Essa guitarra aqui Que tá no C padrão Que você pega A guitarra de sete cordas Você Simplesmente você tem A guitarra aqui normal Pra você tocar o que você quiser E você não tem que Ter uma guitarra exclusivamente Pra tocar esse tipo de som Que você tem que botar Um calibre de corda Absurdamente pesado Mudar toda a tensão Toda a regulagem da guitarra Isso eu acho uma bosta Então eu já vou passar Essa aqui do Slipknot Eu acho que é bem legal Ó, vou tocar devagarzinho E você pega comigo Tocando devagar Tinha no Guitar Hero 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 2 E ele faz uma Ghost Note aqui Uma nota fantasma Que é muito legal Esse Que ele só desaperta É um Mi Indo pra um Si Agora Eu vou trocar de guitarra Bom, na cronologia Eu tô gravando isso aqui Depois De ter gravado o primeiro lugar Porque eu tinha que trocar Tinha que trocar de guitarra Mas Vamos lá Eu vou pegar aqui uma música Aqui essa Por que eu troquei de guitarra? Porque essa aqui tá em Drop Nossa, a saída desses Fishman É muito alta Pera aí que eu vou Ter que diminuir aqui Tem review de uma Solar Igual a essa Só que preta Que esses Fishman E esse Everton Então confere aqui no canal Vamos lá O segundo riff Segundo não Terceiro Quarto Já perdi a conta Vou continuar Do raciocínio que tava antes Que eu acho que Onde vocês pararam Foi no Before I Forget Também você pode meter Essa aqui que tá em Drop Um Cycle Soul Show Que é só meu Power Cordzinho bestas Casa 6 Solto 5 Coisa bem besta Bem Assim Mas é muito eficaz Muito legal E né Você não precisa Como eu falei Usar um calibre de corda Absurdo Pra tocar esse tipo de coisa Então assim Slipknot Pra mim Sete cordas É uma combinação Ótima Mais um Esse aqui é de sete cordas Mesmo Suicide Silence Disengage Vou tocar aqui pra você Esse riff Eu acho muito pesado Ele tem um cromatismo Bem legal Nossa Essa guitarra é bem mais pesada Que a outra Esses fichas Realmente empurram muito Meu Deus do céu Então vamos lá O que a gente faz É Power Cord Aqui nas duas mais graves Solta 1 2 Solta 1 Aí depois ele muda o padrão Então ele fica solto 1 2 0 1 2 0 1 2 Aí a gente faz Essa oitava aqui Desse Fá Indo pro Fá sustenido Então na sexta corda Na quarta corda Só que aí na segunda vez A partir da segunda vez A gente já faz Essa variação aqui Que é 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 E esse lance aqui Nossa tá brutal demais Esse timbre Antes de ir pro último aí Que eu acho que eu vou botar na ordem Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é isso aí Conferir meu curso Art da Guitarra Agradecimento de Nova Gotham Audio E Norris Imports Que são os importadores oficiais da Solar Por emprestar essas belíssimas Máquinas aqui E também deixa um comentário aí Do que mais você quer ver Antes disso né Eu vou tentar gravar aqui O meu riff Esse sim É sem dúvida O meu riff favorito De sete cordas De todos os tempos E eu acho que Eu duvido que seja passado Que é de uma música Que se chama Weeping China Doll Do Steve Vai Eu vou tocar aqui E eu vou explicar mais ou menos Como que é Vamos lá Na minha opinião É um dos riffs mais bonitos Que tem Não só de sete cordas Mas no geral Música 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 Deixa o like Que se inscreve no canal Só por conta desse riff aqui Maravilhoso Eu vi essa música ao vivo Foi quando eu conheci O Steve Vai ao vivo Em 2014 Primeiro show Que eu vi na minha vida E assim Ele tocou isso aqui Eu fiquei Abismado Porque é muito bonito Porque ele basicamente Tá brincando aqui Perdão meu banquinho Barulhento Esse Si Um Si Sus né Que é o power cord Tônica Desculpa Tônica Quinta tônica Pega a nona Faz um pente Pra terça menor Aí a gente faz A mesma coisa Com o Mi Só que aí Pega o Ré aqui E aqui A nona Do Mi Que é o Faço temido Então formou Um Ré maior Aqui E faz de novo Aqui Vai descendo Aqui O Si menor Com nona Termina nesse lá Aí vai aqui Pra esse Mi Maior Termina nesse Faço temido Aqui Lindíssimo Aqui ele vai Pra esse Dó Sustenido Que é muito bonito Aí depois Esse Sol Maior Aqui Mi Com nona Aqui também Aí um Dó Aqui Eu acho muito bonito Esse Dó Maior Que ele faz Que ele pega Com o polegar Aqui E ele brinca Com essa Segunda Menor Aqui 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 fica Mais do mal Que ele faz Esse Faço Tenido Aqui E aqui E aqui Precisa do Floyd Pra fazer Essa parte Então eu vou Tocar bem Devagarzinho Aí você Pega Aqui Com o que Eu estou Fazendo É só pegar Aqui 4 Pra 2 Pra 9 4 Pra 2 Pra 9 4 Pra 2 Pra 9 E é isso Meu Já deixa esse like Aí no vídeo Sério Não esquece Que também tem Meu curso Arte da Guitarra Também Caso você queira Aulas particulares É só me chamar No Instagram Não esquece De compartilhar Esse vídeo Comenta Qual foi a música Favorita Que eu mostrei Aqui E qual Riff de 7 Cortes Você acha Que é o seu Favorito Então é isso Falou E até a próxima